Começando mais um vídeo do canal diretamente do bairro da Liberdade. E hoje a gente vai mostrar a vocês o que dá pra fazer em um dia aqui na Liberdade. Tem muita coisa pra comer, muita lojinha pra visitar. Bora lá! Falando pra vocês um pouco a respeito de localização. Se você vier de metrô, você vai descer literalmente aqui, eu vou virar pra mostrar. Vocês vão descer nesse ponto aqui, que é na Estação Liberdade, que fica bem na Praça Liberdade, em frente ao Bradesco. Se você vier de Uber, o local que mais ou menos eles sempre param é em frente aqui a Maruso, né? Essa loja que é nesse ponto aqui também, em frente ao metrô. Então são basicamente essas duas opções. E aqui você consegue fazer todas as coisas a pé. Coloca no Uber, coloca ou Maruso ou Marucai. Vai ter um certo limite aqui que o Uber não vai poder parar, então ele vai te deixar bem próximo. Deixar ali no ponto mais próximo possível. A nossa primeira parada agora vai ser na loja Maruso. Olha pessoal, essas águas saborizadas aqui tem melão, manga, pêssego e melão. Porque os japoneses gostam muito de melão, né? Morango. Aí aqui tem do chupa-chups, que é aquele pirulito bem famoso. Tem aqui os japonesinhos aqui. Tem do maruto. Tem muito do pokémon também. Acho que lá na Marucai a gente vai encontrar mais a diversidade. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Tem coca-cola de sabores diferentes. A gente tem aqui, ó, coca-cola de baunilha. De cereja. Fanta exótica. Fanta morango, fanta abacaxi, fanta exótica. O que será? Deve ser essa exótica. E alguns outros refrigerantes diferentes também. Eu tô perfeito. E alguns outros refrigerantes. ó pessoal a gente comprou um hot dog um coroque acho que é assim que se fala gyoza e o Wilson pediu aqui um karagê pra provar aqui o hot dog de bacon bom? o Levinho olhando eu quero também tio! não amor isso aqui dá para dar para o Levinho que é só remolho muito bom carne de porco e de folha agora provar o gyoza ele é de porto com legumes remolho gyozazinho no vapor né e vem uns folhozinhos aqui delícia ó bom viu gyoza e esse aqui é o coroque ele é uma massinha frita e tem carne e legumes dentro também ah lembrei ele tem curry é bom agora é um show de fritura fala o que é que você tá bebendo delicioso quanto foi? 12 reais meio litro é de caldo de cana com limão e aí tem outra coisa com laranja e tudo mais gengibre deve ser também muito bom e mais uma parada do dia agora a gente veio no empório azuki para dar uma olhadinha nos produtos a gente quer gravar um vídeo provando comidas aqui da liberdade né comidas japonesas e tudo mais e vamos escolher algumas coisinhas por aqui e aqui na liberdade o legal é realmente você vir muito tempo para você ir entrando em todas as lojas né vendo todos os produtos que foi o que a gente fez a gente foi na marusa a gente foi na empora azul e agora a gente está aqui na marucai olha pessoal mais salgadinhos asiáticos aqui um dos mais populares é alês tem esse aqui de pepino tem de alga esse daqui que é tipo um tempero mexicano deixa eu ver mais para vocês aqui olha aqui como é o de alga esse daqui eu creio que seria de rabanete pelo desenho aqui o hot pot de pimenta né deve ser aquelas pimentas malagueta e tem um que eu queria provar acho que eu vou comprar ele que é o de siri aqui tem os refrigerantes tem ponta esses aqui estão tudo com o letreiro a fontesinha chinesa né a letra é a escrita deles aí tem essa foto aqui que eu não tô conseguindo distinguir de que é porque tá a fruta tá quadriculada aqui tem essa que eu acho que é de mamão tem esses daqui do dragon ball do pokémon e eu tô pepe essa coca-cola aqui de limão agora a gente parou aqui na lulu candy que é descendo a rua do estudante perto do corea é pertinho do corea march e da galeria cinza aqui o culinário oriental a gente comprou o famoso melona compramos o samanku que é um sorvete por lá de peixe e compramos também um é como se fosse um sorvete de mochi saborizado de manga que vamos provar todos vamos provar o melona que é um sorvete de melão é gostoso por isso que o pessoal gosta tanto ele é docinho, ele acho que ele seria mais aléminho mas não é, ele é bem docinho eu acho que ele deve ter o gosto parecido com aquele que a gente comeu lá no Ichazo bebeu lá no Ichazo que era um sorvete de melão, lembra? muito bom agora nós vamos provar aqui o mochi mochi que é de sabor manga deixa eu abrir ele aqui não sei se vocês já conhecem o mochi que é tipo que tem um recheiozinho de feijão mas esse aqui é o sorvete de mochi tá muito gelado mesmo é muito gostoso mas acho que você não vai gostar não da textura mas eu gostei o último que a gente vai provar agora é o Samanko o Mário tava doido pra provar ele é um sorvete normal eu acho só que ele vem em formato de peixe e ele vem tipo uma casinha de biscoitozinho por fora né tipo um waffle por fora vamos lá provar olha caraca olha gostoso? ele só uma Não tem moreninha? E a gente finaliza o nosso vídeo na Liberdade por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é esse mundo aqui da Liberdade. A gente já veio aqui acho que terceira ou quarta vez. Você pode vir várias vezes que mesmo assim ainda vai ter mais coisas pra você conhecer. Cuidado você que gosta de coisa diferente, de embalagem diferente, viu? O bolso chega com a coça de levar tudo. Mas é muito bom pra você vir, pra você vir em família. A gente veio hoje, tava tendo uma feirinha. Não é sempre que tem uma feirinha. É bom você se informar antes. Daqui a pouco é barata, né? É mais coisa de fruta. E não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve e segue também a gente no Instagram pra você não perder nada. Beijo e até a próxima.